Alô meus amigos do YouTube, tudo jóia! Pessoal, tô aqui fazendo um vídeo, né? Desse carro aqui que vai sair agora, ó, que é o carro 18250, né? Ele tá saindo agora daqui da garagem, né? Vai lá pra rodoviária, pra dar o embarque lá. E o destino dele é Recife. E vai rodar bastante aí, né? Muito chão pra ele rodar aí. Tá jóia? Tá aí o carrão 18250. Show de bola! Tá aí o nosso amigo José Gonzaga. Vai indo na graça de Deus. Uma boa viagem. José, vai com Deus! Carrão top aí, ó. 18250. Dá um vídeo curtinho aqui, só pra registrar esse momento aqui, né? Desse carrão aí. Que tá indo viajar. Pegar a estrada. Na graça de Deus. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos, tá? Fica com Deus e que Deus ilumine cada um de vocês aí. Valeu! Tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal